Música Uma hora dá Aquele tipo de manobra ali é complicado Porque se o carro da esquerda freia Atrapalha a manobra Aquele tipo de manobra ali é complicado Aquele tipo de manobra ali é complicado Ele acenou com a mão mas nem deu pra buzinar Ele não ia ouvir mesmo Opa Aquele tipo de manobra ali é complicado